Pesquisadores criaram um sistema que faz robôs imitarem movimentos humanos em tempo real com alta precisão, abrindo caminho para máquinas com destreza corporal completa, fácil de realizar tarefas complexas como humanos. Robôs gigantes inspirados em centopeias estão chegando às fazendas e prometem arrancar ervas daninhas em terrenos difíceis, sem danificar as plantações. A startup Canvas criou um robô de acabamento de drywall com braços da Universal Robots, capaz de reduzir o tempo de obra em até 60% e aliviar o esforço físico dos trabalhadores. Robôs humanoides da empresa Figury agora andam como humanos, com passos naturais e movimentos sincronizados, graças ao uso da inteligência artificial com aprendizado por reforço. E cientistas criaram o Falcon, um sistema que ensina robôs humanoides a andar e manipular objetos pesados com precisão, mesmo sob pressão física. A máquina já consegue abrir portas, puxar carrinhos e levantar pesos pesados, tudo de forma autônoma. Essas e outras novidades do mundo da tecnologia te esperam, e é exatamente isso que vamos explorar no vídeo de hoje. Após a vinheta! Para a família, eu sou o UGF, e você está no Mais Tecnologia. Se você é um entusiasta de tecnologia e gosta de ficar sempre atualizado, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e comenta aqui embaixo para fortalecer a comunidade. E se quiser apoiar ainda mais, considere se tornar membro do canal. Além de ajudar o conteúdo a crescer, seu apoio é essencial para manter nossa comunidade forte e engajada. Então, sem enrolação, bora pro vídeo! Quando você pensa em robôs humanoides, qual a maior dificuldade que imagina para eles se moverem como a gente? A resposta parecia impossível até agora, mas pesquisadores das universidades de Stanford e Simon Fraser resolveram um dos maiores desafios da robótica. Ensinar máquinas a copiar o corpo inteiro com movimentos sincronizados em tempo real e com precisão cirúrgica. Isso não é só tecnologia de videogame, é real e está mudando tudo. O sistema se chama Twist, Teleoperated Whole Body Imitation System. Ele combina captura de movimento avançado com inteligência artificial para controlar robôs que emitam o que você faz, usando seu corpo inteiro. Não é só levantar o braço, é pegar objetos com as duas mãos, mover obstáculos com os pés, abrir portas com o cotovelo, tudo isso ao mesmo tempo em sincronia perfeita. A inteligência artificial ajusta o que o robô faz para que ele não perca o equilíbrio, mesmo que seus movimentos não sejam perfeitos. Isso já é uma revolução. Antes, os robôs tinham movimentos mais limitados e travados e agora podem fazer tarefas complexas que exigem coordenação corporal total, como trabalhar em cozinhas bagunçadas, fábricas ou hospitais. Além disso, o Twist usa aprendizado por reforço para melhorar a precisão e até compensar atrasos naturais da transmissão, quem antes trabalhava em controle remoto. Em outras palavras, o robô consegue agir quase como uma extensão do corpo humano, abrindo portas, segurando objetos delicados, se equilibrando e respondendo rapidamente a mudanças no ambiente. Isso pode transformar a forma como humanos e máquinas trabalham juntos, desde ajudarem em tarefas perigosas, até responder as possibilidades da telemedicina, serviços remotos ou até robôs que fazem entregas e serviços domésticos complexos. A tecnologia do Twist está abrindo portas para um mundo onde o humano e a máquina trabalham lado a lado, por robôs que entendem e respondem ao ambiente físico de forma inteligente e fluida. Estamos entrando numa era em que o que parecia distante, ter um robô que realmente se move como a gente, já é uma realidade concreta. E pensando nisso, o que será que vem depois? Como será essa convivência entre humanos e robôs que quase parecem extensões do nosso corpo? Pense nisso enquanto deixe seu comentário. Afinal, o futuro só está começando. O que você vai ver agora pode transformar radicalmente o jeito que produzimos comida no planeta. Cientistas criaram um robô gigante inspirado em centopeias capazes de andar por terrenos difíceis e cuidar de plantações de um jeito que humanos e máquinas tradicionais não conseguem. Isso já está acontecendo e vai mudar a agricultura como conhecemos. Esse robô não é só uma ideia maluca. Ele é resultado de anos de pesquisa na Georgia Tech, quando o engenheiro Dan Goldman e sua equipe desenvolveram uma máquina que se move imitando o jeito das centopeias. Longa, fina, com muitos segmentos, cada um com movimentos independentes, o que dá uma flexibilidade incrível. O robô tem sensores que permitem identificar o terreno e a plantação, além de uma estrutura modular com vários segmentos ligados por cabos, o que ajuda a atravessar terrenos irregulares e até difíceis, onde tratores e máquinas com murchas têm dificuldade. O objetivo principal é fazer o trabalho pesado da agricultura, como capinar, coletar dados sobre as plantas, identificar ervas daninhas, tudo com precisão e muito mais rapidez. Isso significa menos uso de herbicidas, mais deficiência e menor impacto ambiental. É um avanço gigantesco para a sustentabilidade no campo. Além disso, essa tecnologia pode ser expandida para outras áreas, como inspeção de ambientes perigosos, desastres naturais ou até a exploração de terrenos acidentados que humanos não conseguem alcançar. Se você acha que só drones e tratores autônomos iam dominar as fazendas do futuro, esse robô centopeia está aqui para provar que a inovação pode vir dos lugares mais inesperados. Estamos entrando numa era onde máquinas vão assumir tarefas que antes pareciam impossíveis ou muito complicadas, trazendo não só produtividade, mas também uma nova relação entre tecnologia e meio ambiente. Agora fica a reflexão. Quando robôs começam a se inspirar nos próprios seres vivos para resolver problemas reais, há até onde essa imitação pode ir para criar soluções que a gente nem imagina? Eu realmente espero que seja para o bem. Você já viu um robô que não apenas anda, mas caminha com naturalidade de um ser humano? Não estamos falando de passos mecânicos e desajeitados, mas de movimentos fluidos, com batidas de calcanhar, impulsos na ponta dos pés e balanços ciclonizados dos braços. Essa é a nova realidade apresentada pela Figury AI com seu robô humanoide Figury Zero Two. A Figury AI, uma startup californiana, desenvolveu Figury Zero Two, um robô humanoide que utiliza aprendizado com reforço para aprender a caminhar de forma natural. Em vez de programar cada movimento, os engenheiros criaram um ambiente de simulação onde milhares de robôs virtuais enfrentam diferentes terrenos e desafios, aprendendo por tentativa e erro. Esse processo, que levaria anos no mundo real, é condensado em horas graças à simulação acelerada por GPU. O resultado é um robô que transfere esse aprendizado diretamente para o mundo físico, sem necessidade de ajustes adicionais, um feito conhecido como transferência Zero Shot. O Figury Zero Two não apenas anda, mas o faz com uma marcha semelhante à humana, incluindo batidas de calcanhar, impulsos nas pontas dos pés e balanços ciclonizados dos braços. Além disso, a Figury AI introduziu Helix, um modelo de visão, linguagem e ação, que permite ao robô compreender comandos em linguagem natural e executar tarefas complexas, como organizar compras em uma cozinha, mesmo sem ter sido treinado especificamente para isso. O Helix controla o corpo superior do robô, incluindo dedos, pulsos, torso e cabeça, permitindo uma manipulação precisa de objetos. Esses avanços posicionam a Figury AI como uma concorrente de peso no setor de robótica humanoide, ao lado de empresas como Tesla, Agility Robotics e Uptech Robotics. A empresa já testou seus robôs em fábricas da BMW, onde demonstraram eficiência em tarefas de montagem e planeja expandir sua presença em ambientes domésticos e industriais. Por robôs que caminham como humanos e compreendem comandos em linguagem natural, estamos cada vez mais próximos de uma convivência cotidiana com máquinas que se assemelham a nós. Mas isso levanta uma questão intrigante. Até que ponto estamos preparados para compartilhar nosso espaço com robôs que imitam tão bem os comportamentos humanos. Você já percebeu que o setor da construção civil tem resistido à automação? Enquanto outras indústrias foram tomadas por braços robóticos e algoritmos inteligentes, o canteiro de obra ainda depende muito da força humana. Só que isso está mudando. E rápido. Robôs colaborativos estão invadindo as obras e a drywall é apenas o começo. Uma empresa chamada Canvas já está usando máquinas inteligentes para automatizar tarefas que antes exigiam habilidade manual, repetição e esforço físico. E o resultado? Menos erros, mais velocidade e uma revolução silenciosa que pode afetar milhares de empregos ao redor do mundo. A tecnologia por trás dessa revolução tem nome. O R10e. O robô colaborativo da Universal Robots. Ele não trabalha sozinho. Ele colabora. E é isso que o torna tão eficiente e perigoso para quem ainda acha que robôs são coisas de ficção. Na prática, ele atua como um parceiro de trabalho. Os profissionais da construção acompanham o processo, ajustam os parâmetros e deixam o robô fazer o serviço pesado. Aplicar, alisar e finalizar paredes com precisão milimétrica, em velocidades que o humano simplesmente não alcança. E o melhor, ou mais assustador, é que ele aprende com cada trabalho, tornando-se mais rápido e preciso a cada nova parede. A Canvas não está apenas colocando robôs para trabalhar. Ela está mudando toda a dinâmica do setor. O robô é operado por pessoas treinadas que, em vez de gastar energia física, usam conhecimento técnico para configurar o sistema, avaliar o ambiente e deixar a máquina fazer o que faz de melhor. Repetir com perfeição. Além de acelerar os cronogramas, os robôs colaborativos reduzem os desperdícios, melhoram a ergonomia dos trabalhadores e aumentam a consistência dos acabamentos. Em uma indústria onde cada detalhe importa e cada atraso custa caro, isso é ouro puro. Mas não para por aí. O plano da Canvas é integrar ainda mais robôs em diferentes etapas da construção. Hoje é o drywall. Amanhã pode ser o reboco, a pintura, a instalação de painéis ou até a demolição. E a promessa é clara. Mais produtividade, menos riscos humanos e custos menores para as construtoras. A construção civil, um dos setores mais tradicionais do mundo, está entrando de cabeça na era dos robôs. O drywall é só o começo de uma transformação que pode mudar tudo, desde a formação de mão de obra até o jeito que prédios inteiros são erguidos. E diante de máquinas que não cansam, não erram e não pedem aumento, a pergunta que fica é até onde a robótica vai tomar o lugar de mão de obras humanas nos canteiros de obras? Existem robôs que caminham e manipulam objetos com tanta precisão que parecem verdadeiros parceiros para tarefas pesadas no mundo real. Mas não é só andar ou pegar coisa leve. O desafio é manter equilíbrio e força enquanto lidam com cargas pesadas e forças imprevisíveis. Foi exatamente isso que o Falcon, um sistema de inteligência artificial para robôs humanoides, conseguiu avançar. E os resultados são impressionantes. O que torna o Falcon diferente? Ele não é só um robô com braços e pernas. É um sistema com duas mentes treinadas para funcionar em conjunto. Uma cuida da locomoção, garantir que o robô fique estável mesmo sendo puxado ou empurrado, enquanto a outra foca na manipulação precisa dos objetos com força controlada. Eles ensinaram o Falcon a lidar com forças que aumentam gradualmente, desde puxar um carrinho até levantar objetos pesados, sem perder o controle ou cair. Nos testes, ele abriu portas, puxou carrinhos e carregou pesos com o dobro da precisão de modelos anteriores. E não foi só no simulador. O robô repetiu tudo isso no mundo real, mostrando uma estabilidade e força adaptativa que eram impensáveis até pouco tempo atrás. Outro ponto importante. A tecnologia foi desenvolvida para ser versátil, funcionando em diferentes modelos de robôs humanoides sem precisar de ajustes complexos. Isso pode significar uma revolução em ambientes industriais e de serviço, onde humanos poderiam ser substituídos por máquinas que trabalham sem pausa e com muito menos risco. E tem mais. O Falcon permite que os robôs façam tarefas de força combinada. Andar, puxar, carregar ao mesmo tempo, algo que antes parecia impossível para plataformas humanoides. Imagine o impacto disso em armazéns, construção civil e até em operações de resgate. Estamos diante de um passo gigantesco na autonomia dos robôs. A dúvida que fica é, com máquinas assim assumindo trabalhos pesados e complexos, qual será o papel do trabalhador humano daqui para frente? Será que a força adaptativa dos robôs vai transformar para sempre o jeito que produzimos, transportamos e construímos? E você, o que acha que vai acontecer quando robôs com o sistema Falcon estiverem por toda parte realizando essas tarefas? Deixa aí nos comentários a tua opinião. Não é mais sobre quando os robôs chegariam, é sobre como eles já estão trabalhando, e melhor do que muita gente imagina. O que antes parecia coisa de laboratório agora está rodando direto nos centros de distribuição de uma gigante do varejo. A Boston Dynamics, sim, aquela dos vídeos com robôs dançando, colocou-se o robô Strad para trabalhar pesado. O lugar escolhido? Os galpões da Gapit, a mesma responsável pelas marcas Gap, Old Navy, Banana Republic e Affleater. A parceria entre a Boston Dynamics e a Gapit já é realidade e está transformando a operação logística de uma das maiores redes de varejo dos Estados Unidos. A estrela da vez é o robô Strad. Um robô com aparência simples, mas com uma performance absurda. Ele já está operando em cinco centros de distribuição da Gapit, lidando com tarefas que antes eram repetitivas e exaustivas para humanos. Carregar e descarregar caixas o dia todo, com precisão milimétrica e sem descanso. E o desempenho? Impressionante! Só em 2023, o Strad manipulou mais de 2 milhões de caixas. A meta agora é ambiciosa, 10 milhões de caixas por ano até 2026. Essa eficiência não vem à toa. O Strad combina visão computacional avançada, ventosas de alta potência e algoritmos inteligentes que permitem localizar, identificar e pegar caixas empilhadas em locais apertados. Tudo isso com autonomia de até 16 horas de operação contínua. A Boston Dynamics garante que o Strad não precisa de linhas de produção modificadas nem trados dedicados, ele é literalmente plug and play. Chega, trabalha e se adapta ao ambiente. E com o sistema de software PIC da própria Boston Dynamics, os robôs operam em tempo real com comandos simples, nada de programação complicada. Do lado da Gap, o impacto é direto, menor risco para os trabalhadores humanos e agora pode se concentrar em tarefas menos repetitivas e mais seguras, enquanto os robôs assumem o trabalho pesado. Literalmente. E sabe o que torna isso tudo ainda mais interessante? Não se trata de um experimento. É uma aplicação comercial real, contínua e que vai se expandir. Quando uma tecnologia deixa de ser uma promessa e passa a ser parte da rotina das maiores empresas do mundo, a pergunta muda de tom. Deixamos de perguntar, será que isso vai acontecer? E passamos a refletir, o que será que vem depois? Se os robôs já estão descarregando milhões de caixas nos bastidores do comércio mundial, o que mais eles já estão fazendo e a gente ainda nem percebeu? E aí, curtiu o conteúdo? Então se inscreve no canal e considere se tornar membro do Mais Tecnologia. Seu apoio é fundamental para manter o conteúdo cada vez melhor. Nos ajuda a trazer ainda mais novidades para você. Na sua tela tem dois vídeos recomendados, um aqui do canal principal e outro do nosso canal de cortes, com notícias diretas ao ponto. Escolha um e continue acompanhando as novidades do Mais Tecnologia. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.